Olá pessoal, mais um vídeo para o canal, hoje o sol está muito quente, eu estou aqui perto do pé de mandioca, né? Olha como ele está alto, bem alto. E vamos lá para mais um vídeo. Olha quanta manga nós colhemos. E essa manga, manga tome. Tem manga coquinho, aqui tem outras que estão mais verdes. Antes que estiver maduro, eu vou cortar elas, tirar a polpa, né? Para congelar. Para quando for meio do ano, ter polpa de manga para a gente comer ou para fazer suco. Olha que delícia. Olha o tamanho dessa. Muito linda. Estou esquentando o urucum, para fazer um pouco de colorau. Meu colorau acabou. E hoje eu vou fazer um pouco de colorau. Aqui tem urucum e óleo. Não tem banha de porco. Se tivesse banha de porco, eu colocava banha de porco, mas não tem. Aí eu vou misturar o fubá. Aí o fubá você põe o tanto que você quiser. Olha aí. Estou batendo no liquidificador. Já estou coando. Olha como que está ficando. Ainda tem bastante lá, ó. Para mim bater. Agora, essa semente eu vou jogar fora. Eu já fiz duas vezes colorau com ela. Olha aí quanto rendeu. Três pacotinhos e um pouco para mim. Ganhamos a acerola. Uma vizinha trouxe para mim. E eu vou bater, tirar a polpa. E vou guardar no congelador. Aí quando precisar, tenho a polpa fazer um suco. Pronto. Já enfeitei todos. Fica bonito aí. E a polpa. E a polpa. E a polpa. E a polpa. Tchau, tchau.